Os sócios gremistas foram às urnas hoje para escolher o novo presidente do clube. E o resultado saiu há pouco. Romildo Bolzan Jr. foi reeleito com ampla vantagem de votos. Ele venceu o ex-jogador Raul Mendes. O repórter Leonardo Miller acompanhou tudo lá da Arena do Grêmio. Boa noite, Leonardo. E como se não bastassem os transtornos desta greve, as barreiras comerciais de alguns países também preocupam as indústrias exportadoras. O problema acontece principalmente no setor de calçados. Mercadorias estão paradas nas fronteiras e empresas não conseguem faturar. Pela Série B, o Brasil de Pelotas empatou com o Oeste por 1 a 1. O jogo terminou há pouco no estádio Bento Freitas. Dois jovens morreram e quatro ficaram feridos num acidente hoje de madrugada na Avenida Guilherme Michel, em Canoas, na Grande Porto Alegre. A emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com atendimento restrito até o dia 24. Só casos urgentes são atendidos. E quem for a Casa de Cultura Mário Quintana, na capital, vai participar de um encontro bem diferente. É que nesse fim de semana, os personagens de uma saga muito conhecida do público estão por lá. Um flagrante inusitado e muito perigoso na capital. As três pessoas dentro do carro teriam dirigido até chegar ao local das provas da autoescola. Gilmar registrou ocorrência na polícia, que está apurando o caso. Nossa equipe não conseguiu contato com o Centro de Formação de Condutores. O Porto de Pelotas, que passou os últimos 15 anos praticamente parado, começou a ser reativado com o embarque de madeira. O aumento das operações gerou 2.800 empregos no sul do estado. Santa Maria, na região central, se prepara para uma das mais importantes festas religiosas do estado. Ao menos 300 mil pessoas são esperadas neste domingo na Romaria de Nossa Senhora Medianeira, a padroeira dos gaúchos. E vem gente até de fora do país para participar.